A maior rede de óticas do Brasil, óticas de início, para ver você feliz, esse mês agora, janeiro, começa com o pé direito para você, dá só uma olhada que a gente vai falar para você, ó, produtos com a metade do preço na loja? Isso mesmo, toda loja com até 50%, vem e aproveita, você que não aproveitou agora, início do ano, vem aproveitar e pegar seu óculos de grife, Ana Hickman com 50% de desconto, Raiban com 50% de desconto, então, vem e aproveita. Olha isso, tem mais, hein, se você quer comprar armações, a hora é agora também, tá a partir de quanto? 10 parcelas de R$14,90, então, essa é a hora, vem e aproveita. Não tem desculpa para você não comprar na maior rede de óticas do Brasil, não, as óticas de início, começou muito bem mesmo, aproveita, vem aqui no centro de Birigui, aqui na Bento da Cruz e conferir essas promoções. Isso, espaço Pérola, viu, pode vir e aproveita a promoção. Tem sempre uma pedra de você, Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Votuporanga e muito mais, óticas de início, começando bem o ano de 2017, aproveita. Obrigado. 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 Obrigado.